O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou a operação Cerrados, no município de Uruçuí, cerca de 307 quilômetros de Teresina. A operação investiga desvio de milhões de reais em recursos do município. As equipes foram distribuídas em Teresina e Uruçuí, no Piauí, e nas cidades de Timon e Balsas, no Maranhão, para cumprir os mandados de busca. Nove pessoas, entre políticos, agentes públicos, empresários e familiares, são suspeitas de integrarem o esquema que desviava recursos públicos da Prefeitura de Uruçuí. Existem agentes públicos, empresários envolvidos nisso tudo, familiares, empresários, agentes públicos. Tem um dos alvos da operação que movimentou algo em torno de 5 milhões de reais em espécie, sacando do banco, de 2017 até 2020. Então, um volume muito grande de recursos. Segundo a apuração, a empresa de coleta de lixo firmou pelo menos dois contratos com o município de Uruçuí. O valor desviado não foi informado, mas os promotores identificaram, através de quebra de sigilo bancário, que um procurador da firma sozinho teria sacado mais de 3 milhões de reais em espécie em dois bancos num período de três anos. Um procurador da empresa, e essa empresa possui contratos não só com o Uruçuí, mas com outros municípios do estado do Piauí. Então, esse volume de recursos movimentados pode ser referente a Uruçuí como a qualquer outro município que ele possui contrato aqui no estado. Então, a gente precisa agora finalizar a investigação, aprofundar com os dados colhidos hoje, para a gente poder definir melhor qual foi o real prejuízo que o município de Uruçuí vem sofrendo de 2017 para cá. Membros do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, policiais, civis e militares participaram da Operação Cerrado. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Não houve prisão. Computadores, documentos, celulares e mais de 100 mil reais em dinheiro foram apreendidos nos endereços vinculados aos investigados. O material será analisado para a produção de provas.